Bom dia meu povo, estamos indo aqui, descarregar, está chuviscando, choveu demais ontem, é, vamos ver o que nos espera, que busão saiu da pista Vamos ver o que nos espera né, na pista não, quero ver na estrada de chão, mas parece que tem pouquinha estrada de chão lá, pela localização que o rapaz me mandou Mas vamos lá né, vamos ver o que nós vamos aprontar Estou indo aqui, no sentido da Vorta Grande, para pegar Minas Gerais Isso aí, na hora que chegar lá, eu gravo lá a roça É galera, estamos chegando aqui na fazenda Entradinha ali, não sei não hein, já na entrada eu acho que eu já fico ali Se eu entrar ali, é, mas vou ter que ir lá Vamos ver Fazer a manobra aqui, depois eu gravo É, está bem moiado ali hein, mas vamos lá, aqui não fiquei não Uma focinha ali, mas é que desce daqui ó, fica empossada ali, mas é bem firminho Tem alguém aqui já? Trancado Aliadão aí É, vamos esperar a hora de chegar né Eita, suja a bichinha Galera, até chegar na fazenda foi bom Aí ó, silo é complicado, mas o silo é complicado, o silo geralmente é no fundo da fazenda Pé do curral É só lugar mais ruim mesmo Ah, aí ele quer que joga ali ó Quer que joga ali naquele cimentado ali Aí pra alinhar tem que vir aqui É, não é fácil não É fácil não Tá tirando o trator ali pra poder vir Pra poder jogar ali É isso que é tudo mais pertinho né O trato fica ali ó A ração, tudo É isso aí né Vamos lá tentar arrastar o bicho É, resolveu pôr aqui O lado de cima aqui É, o tranc tá feio Feio, 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 feio Olha lá, vou ter que cortar de ré Tem que cortar de ré Que lá embaixo não deu pra manobrar Vou cortar aqui de ré Virar aqui pra ir embora Depois jogar ali É, teve que pôr os dois tratorzinhos pra me tirar dali Se não, não tirava não Isso aí Vamos ver que hora que eu vou sair daqui Já tem umas duas horas que eu tô aqui já No sofrimento Mas é isso aí Agora é Deus Tamo aí ó Vou pegar lá dentro do buraco Você tá doido mano Tá que rio ali ó Ai Deus Aqui deu certo Aí não gosta de jogar aqui Porque é desperdício Queria jogar no cimentado Não tem jeito não É isso aí galera Esse foi o dia de hoje Tomara que Por hoje Basta Tchau 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 Tchau